Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vlog de ano novo. Como eu fiz um vlog lá no Natal, eu vou fazer um vlog de ano novo também agora. Se vocês ainda não assistiram o vlog de Natal, eu vou deixar aqui em cima dos cards o vídeo. Quando terminar esse vídeo, corre lá pra ver o vlog de Natal. Bom, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá. Bom gente, como vocês sabem, no outro Natal também teve minha prima. Pode vir. Oi. Oi. E nesse ano novo a gente não tá na minha casa, no Natal do Natal passou na minha casa. Sim. E agora eu tô na casa da minha tia hoje, esse ano. É. Bom, a gente vai mostrar um pouco da mesa, como nós fizemos no Natal. Um pouco da mesa, o que a gente vai comer, tudo, tudo, tudo. Então vocês vão acompanhar junto com a gente. Ah, e também a gente vai mostrar nosso look. Sim, vamos mostrar nosso look agora. Aqui está o look da minha prima, vou mostrar o primeiro dela. Bem, aqui eu tô usando uma blusinha jeans, que é esse da Cotinha, que é tipo uma da Cotinha. É. E essa calça aqui, que ela é longa. Sim. Ela é bem larguinha. Ela é preta. Uma sandália bem confortável. Meio branca com rosa, né? Meio creme. Isso. E eu tô usando um rabo de cavalo. Cheio de birrinho. É, uma lacinha, que é meio creme, né? É. Meio rosa. A maquiagem. É, uma maquiagem, eu tô usando olhinha de gato. E também uma sombra azulzinha, é claro, pra combinar com a blusa. E esse batom, que é meio nudinho. Isso. Bom, gente, esse é meu look. Eu estou com o cabelo solto mesmo, liso. Uhum. Estou com esse vestido todo florido, branco, com flores verdes. E adivinha quem deu? Larissa, que tá atrás da câmera. Bom, eu estou com esse sapato aqui. Essa sandália, né? Que ela é um pouco de salto. Preta. Bom, na minha maquiagem, eu estou com o olho de gato. Uma sombra marrom com branco. E o batom, eu tô com batom nude mesmo. Sem nenhuma coisa. E nas minhas unhas, eu tô com a unha marrom. A unha do pé não tá pintada, tá, gente? Tá normal. Bem, bora lá mostrar a mesa. Agora a gente vai mostrar a mesa, como nós fizemos no Natal. Bora lá. A mesa é um pouco diferente de hoje. É, é um pouco diferente do Natal. Mas são as comidas parecidas. Isso aí. A gente vai mostrar a mesa. A mesa. Ó, aqui nós temos aqui um suquinho de caixinha. E aqui nós temos panela de chocotone, na verdade. É. Aqui bolo de banana. Aqui mais bolo de banana. Aqui umas uvinhas. Umas ameixas. Melancia. Salada. Aqui nós temos uma carninha. Peril. É um peril, né? Aqui nós temos um... Perilha. É um tíbia, que eu tô meio perdida aqui, gente. Ali farofa. E aqui nós temos marionese. Marionese. Isso. E é um churrasqueiro, meu pai. Ali ele tá assando as linguiças, franquinhos. Mas eu não posso mostrar quem não quer aparecer. Ali tá bem assaltinho. Daqui a pouco a gente ama dentro. Daqui a pouco a gente ama dentro. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, desculpe não ter postado muito a parte de vídeo, porque eu acabei perdendo a maior parte dos vídeos de ano novo, falando feliz ano novo, mas espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, clica em gostei, se inscreva aqui embaixo no meu canal, ativa as notificações, clica no sininho, e clique bastante em gostei, porque se vocês gostarem desse tipo de vídeo de vlog, eu vou trazer bastante aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri